Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar a vinda do Espírito Santo. Vinda, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis. Azenei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tu se há criado. Renovarei a paz da terra. Oremos ao Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer-te retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, seu nosso. Amém. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão, meu guia. Retira Satanás. Nunca me conceda com as razões. É o mal que tu me ofereces e bebe tu mesmo teu veneno. Estamos no segundo dia da novena de São Bento. Oração para obter qualquer graça. Oração para obter qualquer graça. Ó, glorioso patriarca São Bento, que vos mostrastes sempre compassível e com os necessitados. Fazei que também nos recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtemos auxílio de todos nós, das nossas aflições. Que nossa família reina a paz, a tranquilidade. Afaste-se todas as desgraças, tanto corporais e espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente, que ao terminar nosso dia neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, glorioso patriarca São Bento, para que exijamos o digno da promessa de Cristo. Amém. Palavra de Deus. Jesus rejeita a população. Foi fácil. Um demado grana, quando ainda estava escuro, Jesus levantou e foi rezar em um lugar deserto. Simão e seus companheiros foram atrás de Jesus. E quando encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E Jesus andava por toda a galalhéia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. Mateus 1º capítulo, versículo 35 até o versículo 39. Reflexão. O deserto é o ponto de partida para mais, para a missão de Jesus. Encontrar o Pai que o envia para salvar. Os homens mais encontram também a tentação. Pedro segue a... Segure que Jesus... Sugere que Jesus aproveite a popularidade. E o primeiro diálogo com o discípulo. E já se nota, tem atenção. Meio irmão, meio irmão. Se esconda atrás do Senhor. Seja a luz para o próximo, mas faça o que a palavra de Deus. Cuidar com a tentação, com a oportunidade. Seja você mesmo. Ladarinha de São Bento. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, piedade. Cristo, piedade. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Cristo, piedade. Cristo, piedade. Cristo, ouvinos. Cristo, ouvinos. Cristo, atendemos. Cristo atendendo de nós Deus Pai dos Céus Tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo Tende piedade Filho Redentor do Mundo Tende piedade de nós Deus Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade Um único Deus Tende piedade de nós Santíssima Maria Rogai por nós Glorioso dos Patriarcas Glória dos Patriarcas Rogai por nós Compilato da Santa Regra Rogai por nós Exemplo De perfeição Rogai por nós Retrato de todas as virtudes Rogai por nós Pela da Santidade Rogai por nós Sol que esplandece Na Igreja de Cristo Rogai por nós Estela que bilham Na Casa de Deus Rogai por nós Inspirador de todos os santos Tende piedade de nós Tende piedade de nós Serafim de fogo Rogai por nós Inspirador de todos os santos Rogai por nós Quero vir Transformador de todos os santos Rogai por nós Alto de coisa maravilhosa Rogai por nós Dominador dos demônios Rogai por nós Modelo dos Conobistas Rogai por nós Destruidor dos ídolos Rogai por nós Dignidade dos confessores Rogai por nós Dignidade dos confessores Rogai por nós Consolador das almas Rogai por nós Ajuda nas tribulações Rogai por nós Santo Pai Abençoado Rogai Cordeiro de Deus Que tiras do pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tiras do pecado do mundo Atendei-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tiras do pecado do mundo Tens piedade Refugiam-nos Debaixo Do vosso Proteroso Santo Nosso Santo Nosso Pai Abençoado Não desprezei As nossas necessidades E tribulações Ajudai-nos Na luta Contra o inimigo Malvado E no nome Do Senhor Jesus Cristo E a vida eterna Ele é abençoado Por Deus Aquele que do céu Defende todos os seus filhos Amém Conhecendo as regras de São Bento Quando temos Quando temos Quando temos Alguma coisa Só cita Solicita Ao homem poderoso Nós 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 nos Apaixonamos Com humildade E respeito Com quanto maior razão Devemos Apresentar Apresentar Nessa súplica Com todos os humildades E pureza E pureza De devolção Ao Senhor Deus De universo Saibamos Que Não é Pela Múltiplicidade De palavras Seremos Seremos Atendidos Mais Mais Sim Pela pureza De coração E a compulsão E a compulsão Das lágrimas E Precedes Precedes Deve ser Portanto Curta E pura Salvo Se Povertura Venha a Prolongrar-se Por afeto Inspirado Pela graça Divina Mas Em Comunidade Que Ó Que a oração Seja Curta E Toda As Todo sinal Pelo Superior Levantem Se Todos Ao Mesmo Tempo Oração E Conclusão Ó Deus Que Viseste O Abate São Bento Preclaro Mostraim Na Escola Do Vosso Serviço Conceder Que Nada Que Nada Preferido Ao Vosso Amor Com Rênios De Coração E Latado No Caminho Do Vosso Mandamentos Pai Santo Pai 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 Nosso Senhor Jesus Cristo Na Unidade Do Espírito Santo Amém Em Não Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Deus Gostei Se inscreva No meu canal